Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, olha, meu cabelo tá aqui, primeiramente porque tá muito calor, a gente não consegue deixar meu cabelo solto no calor do jeito que tá aqui, e porque também ele tá sujo. Mas vocês não vão ver sempre assim não, tá? Vou voltar a me cuidar, é já já. A vida de mãe com a fralda aqui, porque eu tô dando mamar, tô cobrindo aqui, né? Nenê, porque a gente tá aqui sentado na cafeteria do mercado, né? A gente veio acompanhar a neguinha fazer compra, né? Aproveitar que a gente tá aqui com o carro, auxiliar ela pra levar as compras pra casa, né? E aí estamos aqui esperando ela, sentadinho, tô dando mamar pro nenê agora. Tô sumidinha também porque tô sem internet, só tô com internet no wi-fi mesmo, porque no hospital eu bloqueei todo o meu plano, né? Aí fiquei sem internet. E aí aproveitei e peguei o wi-fi daqui também, E aí por isso que eu tô passando aqui pra vocês. Mas é isso, ainda estamos por aqui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto